Vamos pegar nossas bíblias, pegar nossos livros. Nós estamos já há algum tempo lendo e fazendo a explanação do livro Nascidamente. Semana passada, uma pessoa que estava acompanhando o vídeo, a transmissão, a nossa live, perguntou pelo chat o que significa Nascidamente. Nascidamente, bem oportuna a pergunta, porque é um nome estranho. Nascidamente é um nome, no primeiro momento, diferente, porque não é um nome usual, não é um nome comum. Você não vai encontrá-lo nem mesmo nos melhores dicionários. Até porque esse nome foi um nome criado, nós chamamos isso de neologismo. Quando você cria uma palavra nova, que não existe no léxico da língua, para traduzir uma ideia. Então a ideia é muito simples, embora o nome seja diferente. Nós explicamos isso nos primeiros vídeos do estudo deste livro, Mas creio que vale a pena falar novamente, para que quem não sabe, possa saber. Nascidamente é a união de duas palavras, de nascimento e de mente. A mente humana e de nascimento. Ou seja, nascidamente fala de uma mente nova. Uma mente que nasceu novamente. Nasceu de Deus. Então, esse livro tem uma proposta de apresentar os principais temas da escritura, num número de oito temas, que começam, né? Desde a ideia do que é Satanás, a antiga serpente, o dragão. Falando sobre a queda do homem, o jardim do Éden, as duas árvores do meio do jardim. Falando agora também sobre ramartia, sobre pecado. Nós vamos avançando, né? Falando sobre redenção. Vamos falar sobre o selo da besta, o anticristo. O que é o selo da besta? É, meia, meia, meia. O que significa esse selamento? Como esse selamento acontece? Será que já está acontecendo? Será que ainda vai acontecer? E quando acontecer, como é que vai ser feito esse selamento? Falamos também do selo de Deus. Porque o Apocalipse não fala somente do selo da besta. Fala também do selo de Deus. Infelizmente, a maioria dos cristãos só dão atenção ao selo da besta, né? Ao sinal da besta. E não falam do selo de Deus. Então, o Apocalipse vai falar de dois selos e de dois selamentos. Então, neste livro, nós vamos apresentar também o selo de Deus e como esse selamento acontece. Vamos falar também da segunda vinda do Senhor, a parousia. E vamos falar também sobre o reino milenar. E um último capítulo chamado Um Capítulo Diferente, que faz uma abertura aí para a ideia de eternidade. Embora não abordamos exaustivamente esse tema porque não há material bíblico para abordar a eternidade futura. Mas apenas como que abríssemos uma janela para a eternidade para você vislumbrar alguma coisa. Logo, se percebe que esse livro transita desde o começo de todas as coisas até o fim de todas as coisas. Começo, meio e fim. Que é o que nos importa. Entendermos o que é a queda do cosmo. Entendermos que o cosmo passou por uma queda. E que particularmente o homem criado por Deus nesta terra também faz parte dessa mesma degradação. Desse mesmo desagregamento. O homem se desintegrou do todo. Que é o problema do pecado. Que comumente na teologia se chama queda do homem. Aí falando sobre o pecado. E como que Cristo redime esse homem. O que é a redenção? Então nós vamos desde o princípio passando pelos principais momentos da história. Queda, pecado, redenção. E como a obra de Deus vai se consumar com o selamento do Espírito Santo. E como que a obra do ministério do império das trevas, do anticristo, também vai se consumar com o selamento do anticristo. Então os dois selamentos nada mais são do que a consumação dessa obra, dessa batalha, dessa saga entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas. De que todos os homens, em todos os tempos, participam. E por fim, chegando lá no finalzinho, volta do Senhor, reino milenar e olhando para a eternidade. Então, ao meu ver, é um livro sensacional. Em razão à importância do tema ou dos temas que ele aborda, da ordem como é abordado e, sobretudo, da perspectiva orgânica. Porque nós não abordamos esses temas de uma perspectiva dogmática. Ou seja, se você ler um manual de teologia, você vai se sentir como um arqueólogo que está num campo, num sítio arqueológico, tratando de fósseis. Mas se você ler este livro, você vai se sentir dentro de um campo de batalha. Você vai ver como que esses temas, eles abordam a tua e a minha, a nossa experiência humana, nessa saga, nessa batalha. Porque nós estamos numa batalha. Então, é uma perspectiva que nos coloca no drama da existência humana e nos convoca a cada parágrafo, a cada capítulo, nos convoca a um posicionamento frente aos ministérios da iniquidade e o ministério da piedade. A Bíblia vai falar sobre dois ministérios. Dois ministérios são duas obras que estão acontecendo. O ministério da iniquidade, que vai se consumar no lago de fogo e o ministério da piedade, que vai se consumar no novo céu e na nova terra, tendo a nova Jerusalém como centro de governo e de adoração ao eterno e do eterno. Então, fantástico. Então, creio que está explicado o nome do livro e também o subtítulo, que é A Organicidade das Escrituras. Ok? Então, vamos abrir o livro na página de número 78. Na semana passada, nós começamos a falar sobre Ramartia. Falamos bastante, de uma forma introdutória a este capítulo. E agora nós vamos efetivamente fazer a leitura, trazendo as devidas explicações. Então, página 78. Aí, a partir da primeira palavra, lá em cima, nessa página, que diz Ramartia. Ramartia é a palavra grega que se traduz por pecado nas Bíblias em português. Nós abordamos isso aqui na semana passada com bastante clareza, né? Toda vez que no novo testamento você encontra a palavra Ramartia, ou melhor, a palavra pecado, lembre-se que a palavra original é Ramartia. Embora este termo esteja correto quanto a tradução daquele, ou embora o termo pecado esteja correto quanto a tradução da palavra Ramartia, lá do grego, o seu significado, não raras vezes, tem sido suplantado por outro, segundo a tradição do cristianismo, conforme exposto acima. Essa deturpação ocorre quando se limita o campo semântico das palavras ao domínio religioso que imprime sentido particular aos vocábulos, ignorando o contexto linguístico original em que tal ou qual palavra foi pronunciada ou escrita. Queridos, esse parágrafo é uma advertência. Já dissemos isso, mas deixe-me retomar para que haja esclarecimento. Veja bem, quando nós pegamos nas nossas mãos a Bíblia Sagrada, vocês devem concordar comigo que nós tomamos esse livro com um sentimento muito nobre, por sinal, mas, às vezes, um tanto prejudicial. Porque nós tomamos a Bíblia como algo assim, como se as palavras, os termos, as expressões, as ideias tivessem caído do céu à terra. Uma coisa assim que veio direto do trono da graça, como se costuma dizer comumente. E eu diria que a Bíblia, embora ela seja um instrumento divino humano para nos trazer a revelação acerca de Deus na pessoa de Jesus, o fato é que ela tem o seu nascimento histórico no âmbito da história da humanidade. Ou seja, são homens que escreveram a Bíblia Sagrada e homens que falavam idiomas terrenos da terra. Logo, eles falavam línguas da terra. A Bíblia foi escrita em grego, em hebraico, em aramaico. Então, quando, por exemplo, Paulo escreveu as suas epístolas, Paulo escreve treze epístolas, ora, ele usou o grego da sua época, o grego coiné, que se costuma chamar o grego popular. Isso porque a igreja estava ascendendo, naquela época, sobretudo para o mundo romano, do Império Romano. Então, foi-se usada uma língua franca. O que é uma língua franca? É uma língua que, embora pertença a um povo, mas é uma língua a que muitos povos e culturas têm acesso. É uma língua comercial, uma língua do povo. Como hoje, por exemplo, o inglês. O inglês hoje é uma língua global. Não chega a ser global, mas podemos falar uma língua franca. Qualquer país onde você chegar, se você fala o inglês, você tem maiores condições de se comunicar, ainda que a língua daquele país não seja o inglês. Então, quando Paulo escreve suas epístolas, ele usa o grego do seu tempo. Ou seja, ele vai usar as palavras que as pessoas usavam. Era como se fosse hoje, digamos que alguém, que Paulo fosse hoje, estivesse vivo, imagine, e fosse escrever uma carta em língua portuguesa. Então, ele iria usar o quê? Os termos que as pessoas da língua portuguesa do Brasil usam comumente. E usar as palavras do dia a dia, do cotidiano. Mas aí, quando nós lemos a Bíblia, porque estamos afastados da sua origem, quanto ao tempo e ao espaço, nós tomamos a Bíblia, e quando nós lemos a palavra pecado, por exemplo, logo, nós vemos essa palavra um sentido místico. Uma coisa assim que parece que é uma palavra que só existe no âmbito religioso. Só existe no âmbito da fé. E nos esquecemos que quando os escritores bíblicos, lá no Novo Testamento, falaram sobre pecado, eles usaram uma palavra grega chamada ramartia, que para qualquer grego da época, entenderia o que é ramartia. Nós não entendemos, mas estamos aqui, distantes do tempo, do espaço, da cultura, da língua, dos costumes da época. Mas o fato é que a época qualquer grego saberia que ramartia tem um significado comum, tem um significado vulgar. Cuidado para não confundir a palavra vulgar como sendo um termo pejorativo, não é. Vulgar quer dizer vulgo, aquilo que é popular, aquilo que é do povo. Então, qualquer grego da época, saberia o que é a palavra ramartia. Inclusive, mesmo antes dos textos bíblicos, em outras culturas, em outros costumes, na Grécia Antiga, sabia-se o que era ramartia. Para a surpresa de quem estuda letras, vai se deparar com o estudo de ramartia na literatura. Inclusive, um dos fundamentos da teoria literária de Shakespeare, que é um escritor inglês, é a ideia de ramartia. Ele usa a palavra ramartia dezenas de vezes para poder mostrar que o problema do herói, ou que seja o problema do personagem que sofre, no caso, a desgraça, porque os seus textos de Shakespeare são todos textos dramáticos e textos que falam do destino. Então, a tragédia, tanto a tragédia grega, quanto a tragédia shakesperiana, então o Shakespeare vai dizer que a tragédia, o herói sofre aquela tragédia, não porque ele errou o alvo, não entendendo o ramartia como meramente errar o alvo, como se o alvo fosse um destino geográfico e ele vai para o lugar errado. Mas ele dizia que o problema do herói trágico é exatamente a ramartia enquanto uma condição interna. É como se Shakespeare pegasse todos os deuses lá dos gregos antigos, deixe-me colocar para vocês entenderem, que os gregos, lá da Grécia clássica, da Grécia antiga, dividiam os deuses em os deuses. Os deuses do Olimpo e os deuses do Tártaro para representar o mal e o bem, essas duas dimensões. Então a tragédia grega acontecia como sendo a ação de deuses manipulando os caminhos dos homens na terra. Ou seja, era uma ação dos deuses ou do Olimpo ou do Tártaro, mas manipulando externamente os caminhos humanos. Shakespeare olha e fala, não, não, não. Vamos pegar tanto o Olimpo quanto o Tártaro e vamos colocar dentro do homem. E agora então, a tragédia acontece não enquanto caminhos geográficos ou decisões que se tomam acerca de alguma coisa, mas ele diz, o herói trágico, ele sofre a tragédia porque a ramartia é ele. é um coração que por ser desviado da verdade, desviado do belo, do bem, do justo, ele acabará num destino trágico porque ele, o próprio herói, consiste no próprio erro. Ele é o erro. Então veja que eu coloquei essas questões só para que vocês saibam que ramartia não é uma palavra estritamente religiosa, pelo contrário, ela é, a priori, uma palavra do vulgo, uma palavra da literatura, uma palavra secular, mas que vai entrar na escritura, por quê? Porque é uma palavra que exprime o que há de mais importante na existência do ser humano, que é a razão da sua existência. Ramartia quer dizer errar o alvo. A palavra ramartia, que se traduz por pecado, traz a seguinte ideia, o homem, ele tem uma razão de ser. Deus cria o homem com um objetivo. Deus cria o homem para que este homem alcance a meta, a razão da sua existência. De maneira que agora esse homem, ao surgir na terra, na sua existência, ele precisa caminhar em direção desse propósito. O homem tem, ele foi criado com um propósito. Esse propósito é imposto pelo próprio Deus. E agora esse homem caminhando na direção desse propósito, vivendo segundo esse propósito, agindo de acordo com esse propósito, ele está a acertar o alvo da sua existência. Quando, entretanto, o homem, ele vive, ele age, ele procede, contrário ao alvo da sua existência, aí ele comete ramartia, ele erra o alvo. Nesse sentido, a palavra ramartia, traduzida por pecado, deve ser entendida como errar o alvo. Logo, o que é pecado? Pecado é errar o alvo. Todas as vezes que nós erramos o alvo, no nosso falar, no nosso proceder, nos nossos relacionamentos, em relação ao nosso próximo, em relação à própria criação de Deus, em relação à natureza, em relação ao próprio Deus, em relação a nós mesmos, nós estamos errando o alvo e logo, esses atos, esses comportamentos, essas palavras, esses relacionamentos, são chamados de pecado. Errar o alvo, ramartia, e portanto, pecado. Agora, a grande questão, é o que fizeram com essa palavra ao longo da história da igreja. Ou seja, imprimiram a essa palavra pecado, um sentido que foge completamente do sentido original da palavra. É o que nós falamos aqui, neste parágrafo, quando diz assim, olha, essa deturpação, a deturpação da palavra pecado, ocorre quando se limita o campo semântico, essa deturpação ocorre quando se limita o significado dessas palavras ao domínio religioso, quando se imprime um sentido particular aos vocábulos, ignorando o contexto linguístico original em que tal ou qual palavra foi pronunciada ou escrita. Continuando a leitura, os apóstolos apreenderam os ensinamentos de Cristo em seus corações e os tinham muito claros em suas mentes. Afim de nolos transmitir, eles fizeram uso da língua grega, coiné, para dar forma escrita às ideias do evangelho. E agora olhem para mim porque isso aqui é extremamente importante. É muito básico. Qualquer pessoa que por um momento refletir sobre essa questão vai perceber isso, mas é difícil para os crentes entenderem. Imagine, os apóstolos apreenderam os ensinamentos de Cristo em seus corações. Jesus veio e ele falava aos discípulos falava aos apóstolos. Jesus falou o que é o reino de Deus. Ele falou sobre o império das trevas. Ele falou sobre o pecado, sobre a vontade de Deus. Então, Jesus, ele apenas transmitiu o conhecimento da vontade de Deus aos apóstolos. Os apóstolos entenderam a mensagem, compreenderam a mensagem, acolheram a mensagem e agora os apóstolos deveriam sair e anunciar a palavra. Logo, o que é o evangelho? O evangelho é a vontade de Deus revelada, o evangelho de Deus é a vontade de Deus ensinada, proclamada e anunciada para que os homens ouvindo possam recebê-la no coração e dar o devido crédito àquela palavra para que eles vivam segundo aquela palavra. Por que dar esse conceito de evangelho? Para você não confundir evangelho com bíblia. Para você não confundir evangelho com os evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João são os quatro evangelhos. São os quatro livros que foram escritos para falar acerca do evangelho. E a pergunta básica seria imagine vocês se Mateus, Marcos, Lucas e João não estivessem escrito os seus livros. Teríamos ainda o evangelho? O evangelho é uma pessoa. O evangelho não é um livro. O livro é um instrumento material. humano, linguístico, histórico, para que as ideias do Cristo possam o que? Ser passada de geração em geração. Para que não se perdesse no eixo histórico a mensagem. Mas o evangelho é a mensagem da cruz que pode ser falada ou pode ser escrita ou pode ser cantada ou pode ser encenada. Mas encenar, cantar, escrever ou falar são apenas meios de transmitir a mensagem que é o evangelho. Então veja o que estamos colocando. Os apóstolos apreenderam os ensinamentos de Cristo em seus corações e os tinham muito claros em suas mentes. Afim de nolos transmitir, afim de transmitir a nós tais ensinamentos, eles fizeram uso da língua grega para dar forma escrita às ideias do evangelho. As palavras por eles utilizadas, portanto, saíram do idioma autóctone do seu tempo. Idioma autóctone quer dizer o idioma natural das pessoas, do lugar. Então, a palavra autóctone quer dizer aquilo que é natural daquele lugar, que é nativo. Então os apóstolos usavam a língua do povo da época, como eu disse, a língua franca, porque se eles escrevessem talvez em hebraico ou em outro idioma, eles iriam talvez dificultar o acesso das pessoas ao texto, uma vez que não era uma língua muito divulgada ou muito usada. Então as palavras por eles utilizadas, portanto, saíram do idioma autóctone do seu tempo. Agora, ao nos aproximarmos das escrituras, precisamos fazer caminho inverso ao deles. Olha que interessante. O que os apóstolos fizeram? Eles partiram da ideia da mensagem para escrever um texto numa língua. Sim ou não? Está claro para vocês? Os apóstolos não receberam uma Bíblia de Jesus. Jesus não deu Bíblia para ninguém. Ele falou a palavra, falou o ensinamento. E os apóstolos os tinham, esses ensinamentos, nas suas mentes, nos seus corações. O que eles fizeram? eles foram escrever para que isso chegasse até você hoje na forma escrita. Agora é você que se aproxima do texto bíblico. Você pega agora o texto que eles escreveram e qual é o caminho que nós vamos fazer? O caminho inverso. Nós vamos agora partir do texto para as ideias. Eles começaram com as ideias para o texto. Nós devemos pegar o texto e perguntar ao texto o que esse texto quer nos dizer ou o que os apóstolos tentaram nos dizer por meio desse texto. Temos, portanto, que recuperar o pensamento autoral dos apóstolos, o pensamento original dos apóstolos, qual é o ensinamento que de fato eles quiseram nos transmitir. Como diz agora, ao nos aproximarmos das escrituras, precisamos fazer caminho inverso ao deles. É preciso decifrar os textos escritos para chegarmos às suas ideias. Eles tinham a mensagem do Cristo e precisavam de um veículo para transmiti-la, a língua. Nós temos os escritos e precisamos decodificá-los para atingirmos os seus ensinamentos. Portanto, faz-se necessário recuperar o étimo do termo pecado a fim de garantir com exatidão a sua significação no âmbito das escrituras e de nossa experiência. Recuperar o étimo é recuperar o sentido fundamental da palavra pecado ou mais precisamente da palavra hamartia. Vocês sabem? Dá um exemplo básico do básico do básico. Olha como que muitas vezes nós usamos as palavras sem nos atentar para o tal do étimo. E quando nós não atentamos para a ideia do étimo, da raiz da palavra, nós falamos assim aleatoriamente as coisas sem pensar. Então pense na palavra amor. É um substantivo todo mundo sabe o que é amor, pelo menos vulgarmente falando, todos sabem o que é o amor. Então amor é escrito com a palavra A, M, O e R. Sim ou não? Mas diz na gramática que essa é uma palavra primária. Mas dessa palavra muitas outras palavras vão surgir. então de amor você pode colocar a palavra amado. Sim ou não? Ó, amor é A, M, O, R. E amado é A, M, A. E amor? A, M, O. Onde foi que mudou? Na primeira, na segunda ou na terceira letra? Terceira. E onde é que se iguala as duas palavras amado e amor? a primeira e a segunda AM tem amor AM tem e amado. Então você vê que o AM ele se mantém formando aqui o paradigma perfeito? Ele vai se manter. Esse AM é o étimo é a base significativa. Então amor amado logo o amado é aquele que ama perfeito? Eu não posso dizer que amado é outra coisa. Ah, mas tem o amador quando se fala de alguém que não faz um trabalho profissional, técnico. É, mas o amador é aquele que faz porque ama. Não porque é um profissional, mas ele se dedicou por ter uma certa tendência àquele ofício e ele e ele se dedicou por amar aquele ofício. É um amador. Agora, a gente usa uma palavra diariamente que é a palavra amizade. E a palavra amizade começa com A e com M assim como amor. Logo, a raiz da palavra amizade é AM. AM de amor, AM de amado, AM de amizade. Então, vai mudar a terceira vogal. Melhor, desculpe-me, a terceira letra. Então, todas as palavras que trazem o AM em língua portuguesa mantém o mesmo étimo. Logo, temos que entender que amizade é um relacionamento de amor. Amizade que se trata de um relacionamento por vantagem, por negócio, por qualquer objetivo que não seja o amor, não pode ser chamado de amizade. Quem entende? Por que que eu trouxe esse exemplo? Para demonstrar o quanto é importante você entender o sentido das palavras. E quando você não entende, você passa a usá-la de maneira aleatória e de modo que você não consegue expressar de fato aquilo que você quer ou você acaba usando palavras erradas para se referir àquilo que você de fato quer falar e você acaba portanto falando aquilo que você não queria falar e vai gerar problema na sua comunicação. Então, tudo isso é para dizer somente que devemos atentar para a palavra Ramartia quanto ao seu significado. Então, na página 79, aí no segundo parágrafo diz, Ramartia se traduz literalmente por errar o alvo. Ramartia é igual errar o alvo. Tal conceito, tanto da ideia quanto do termo, era corrente entre os gregos desde a antiguidade. A palavra aparece na poética de Aristóteles para se referir ao erro cometido pelo herói, o erro trágico na saga de sua trajetória, erro esse que o levaria a tragédia. Segundo o filósofo, tal lapso resultava da ignorância do herói. As trevas do entendimento lhe toldavam a razão, o levavam por caminhos enganosos até que o infortúnio recaísse sobre ele. Puxa, isso aqui é importante. Gente, para! Gente, olha como é importante nós entendermos as coisas. Os gregos já diziam da ramartia. Eles diziam que a ramartia era o resultado da ignorância do herói. E que pelo fato de um herói trágico agir na sua ignorância, no seu não saber, por não conhecer os caminhos, nem conhecer o futuro, nem conhecer o destino, ele acabava chegando a tragédia. Logo, quando o herói errava o alvo, ele sofria o golpe, ele sofria a tragédia. E uma boa tragédia, para quem quiser verificar essa questão, seria a tragédia grega, chamada de O Édipo Rei. Sensacional. Fantástico. Uma história simples, um livrinho básico, bem pequenininho, você consegue lê-lo num dia se você quiser, talvez numa semana também, vai depender do seu esforço e do seu desejo, mas o fato é que Édipo Rei é uma história fantástica, imaginem vocês que o núcleo da história acontece com um profeta, um profeta chamado Tiresias, e esse profeta era um profeta cego, ou seja, um homem cego da visão natural, mas era um profeta. Aí num dado momento, quando o pai de Édipo, antes do Édipo nascer, Laio, Laio era o pai de Édipo, era o rei, ele chegou no lugar e esse profeta falou, olha, você vai ter um filho e esse filho vai matar você e vai se casar com a mãe dele, a Jocasta, puxa, que profecia mais esquisita essa não? Estranho, e daí aquilo ficou na cabeça de Laio, puxa, não é possível, vai que, mas aí nasce um menino, quando nasce o menino, vem a profecia à sua cabeça, ele vai matar, me matar e casar com a mãe dele, é uma grande tragédia, então ele decide resolver o problema, eu vou mandar matar a criança, e tudo bem, eu quero ver essa profecia se cumprir, ele chama um pastor de ovelhas, fala, olha, leva essa criança, e joga ele num barranco, no despenhadeiro abaixo, pronto, ele leva o pastor levando a criança, pensando, puxa, mas, que coisa, né? E então, ele resolve não lançar a criança, ele acaba dando a criança para uma pessoa que ia passando um forasteiro que estava indo para uma cidade, salvo engano, na cidade de Corinto, e aí agora o Édipo, agora uma criança é levada, nesse caminho ele sofre um acidente, cai, machuca os pés, ele fica com os pés tortos, isso é para sinalizar que todo andar de Édipo era um torto, de errar o alvo constantemente, e Édipo então agora é filho de um outro rei, de uma outra cidade, ele cresce, fica adulto, está tudo bem, está tudo certo, o destino não tem como se cumprir, a profecia não tem como acontecer, quando Édipo entra numa taberna e lá quem está lá, o profeta, o profeta olha e fala assim, olha, eu vejo que você vai matar o seu pai e se casar com sua mãe, só que Édipo não sabia que os seus pais eram adotivos, ele não sabia que os seus pais eram do reino de Tebas, ele não sabia, porque ele foi pequenininho, cresceu como filho do rei de Corinto, ele pensa, puxa, eu vou matar meu pai e casar com minha mãe, ele teve uma ideia, eu vou é legal né pessoal, tem que ler, tem que ler, é muito bom ler, é muito bom ler, e tem tudo a ver com tudo, se você entender o conceito de ramartia, depois você lê a escritura, compara com a sua vida, quantas vezes nós estamos indo em uma direção, achando que estamos indo para o bem, estamos indo para o mal, então Édipo está errando alvo chegando perto de Tebas tem a tal da Esfinge, não vou contar toda a história, que é uma história longa, e eu sei que havia uma grande praga que estava acontecendo na cidade, enfim, eu sei que o Édipo resolve o enigma da Esfinge, e então agora porque ele, assim, desculpe me, no caminho para Tebas, ele encontra uma caravana que vem vindo, etc, e aí ele vai lutar contra esse pessoal, quem estava na caravana, seu pai, que ele não sabia que era o pai, ele luta, mata o seu pai, resolve o enigma da Esfinge, chega em Tebas como recompensa, se casa com a mulher do rei, que estava viúva do pai, olha a história, se casa com a própria mãe, e aí começa agora a história, aqui começa a ler mais, porque agora vai surgir o que? Um profeta, novamente o profeta, e agora vai começar a grande questão, porque agora Édipo se torna o rei de Tebas, porque ele se casou com Jocasta, a rainha viúva, ninguém sabe da história, ninguém sabe de nada, só o pastor, aquele que levou para lá, mas também de todo modo agora começa todo o problema, porque agora Édipo quer dar uma grande recompensa para quem descobrir o porquê que Tebas agora estava sofrendo da parte dos deuses, uma grande investida, estava tendo uma praga muito grande, morrendo muita gente, porque algum mal tinha acontecido em Tebas que deveria ser resolvido, e se não fosse resolvido, a praga não cessaria, ou seja, havia uma ramartia ali, e a ramartia era ele próprio, só que ele não sabia, e aí começa agora o conflito entre Édipo e o profeta, e o profeta não quer dizer pra ele a história, e aí o Édipo fica furioso, e fala pro profeta, você é um velho cego, como você pode ser profeta se você não enxerga, aí você imagina a resposta do profeta pra ele, quem não enxerga é você, que tendo olhos, não consegue ver quem é você, não sabe quem é você, não sabe o que é Tebas, não sabe quem é Jocasta, não sabe quem é Laio, e no final isso vai descambar, no final Édipo tem os olhos vazados, e é obrigado a sair de Tebas, de Homero, e agora se torna um errante, vai começar agora uma segunda tragédia chamada Antígona, mas é outra história, mas assim, leiam, porque é um texto maravilhoso, empolgante, a catarse que ele te traz é muito grande, e sobretudo trabalha o conceito de Ramartia, ou seja, desde os gregos já diziam que a Ramartia é errar o alvo, e quando você erra o alvo, você o faz por ignorância, por causa de cegueira, e quando isso acontece, a tragédia é fatal, não tem como o indivíduo cometer a Ramartia, cometer o pecado, e não sofrer as consequências, então aqueles que acusam os cristãos, o cristianismo, a Bíblia, os crentes, os pastores, dizendo, ah, essa ideia de pecado que vocês falam aí, nada a ver, coisa de religioso, é uma tal de moral, Nietzsche acusa o cristianismo de impor e de estabelecer uma moral dos fracos, ora, e Nietzsche, olha que Nietzsche, é, era um grande amante da literatura grega, Nietzsche tinha uma relação profunda com a literatura grega, ele conhecia profundamente, agora, deixou de, deixou escapar a ideia de Ramartia, ou então, pode ter sido a propósito ou não, ninguém pode falar, mas o fato é que, antes mesmo da Bíblia, esse conceito já estava profundamente enraizado na cultura dos povos antigos, ou seja, quando a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, isso é uma ideia trágica, é uma ideia da tragédia, ou seja, não tem como nós escaparmos da tragédia da morte eterna, se nós não entendermos o que é o pecado, o que é Ramartia, e nos colocarmos no caminho de acertar o alvo da nossa existência, não tem como, não é uma questão de um Deus implacável, de um Deus incapaz de perdoar, de um Deus irado, de um Deus, não, o problema é que a Ramartia nos conduzirá para longe da vida, para longe do bem, para longe da verdade, e a questão do pecado da Ramartia não é uma questão exclusiva do cristianismo, todos os povos nas suas línguas, com seus termos, com suas expressões, de uma maneira ou de outra, falaram dessa mesma tragédia, com palavras diferentes, com sentidos diferentes, mas tratando do mesmo problema, ou seja, a humanidade em todos os tempos e em todos os lugares traz consigo uma enfermidade, uma enfermidade da alma, uma enfermidade do espírito, uma enfermidade do coração, que os hindus chamavam maia, que quer dizer ilusão, que outros chamam de sofrimento, porque o pecado no sentido do sofrimento, aqueles que chamam o pecado de sofrimento, aqueles que entendem que a humanidade tem um problema chamado sofrimento, quer dizer, toda vez que o homem procede, ele faz o outro sofrer, e os meus atos que fazem os outros sofrer, também me faz sofrer, e que também eu faço sofrer a própria natureza, ou seja, o cosmos está no profundo sofrimento, quem causa esse sofrimento, são os homens cegos e ignorantes, que não conseguem perceber a razão da sua existência, então seja maia, ilusão, seja sofrimento, ou seja ramartia, ou seja pecado, tudo é uma coisa só, tudo fala de uma mesma situação, agora, o grande segredo, ou seja, o que nós precisamos neste momento, é discernir a aplicação do termo ramartia, então, continuando na página 79, nós temos, Shakespeare, por sua vez, concebeu a ideia de ramartia como um defeito trágico, defeito trágico, ou seja, o dramaturgo inglês entendia que o herói erra, porque a ramartia é parte do seu caráter, da constituição de suas faculdades, o erro neste caso, é o próprio homem, de sorte que a tragédia, seria o resultado inevitável, reflexo de seu coração oblíquo, e seu coração desviado, seu coração que vai na direção contrária, por isso que tem na gramática, os pronomes pessoais do caso reto, e os pronomes pessoais do caso oblíquo, caso reto, eu, vai diretamente a pessoa, o sujeito, ao passo que quando é indireto, quando o texto faz uma referência a mim, de modo indireto, vai ser usado um pronome oblíquo, então eu falo assim, olha, eu quero água, caso reto, diretamente a mim, agora se eu falar, dá-me água, eu falo dá a mim a água, esse mim é indiretamente, porque não sou eu que darei a água, dá-me, dá para mim, então eu estou usando a referência a minha pessoa de modo indireto, portanto oblíquo, eita, acabou, ninguém mais vai errar, caso reto, fala diretamente a mim, e o caso oblíquo, fala sobre mim indiretamente, portanto nunca usa a forma indireta, o caso oblíquo, como sujeito, mim não faz nada, mim só pode receber, agora eu falo, eu bebo, eu canto, eu prego, eu ensino, mas quando eu estou recebendo algo, então o caso aí é oblíquo, então quando diz aqui coração oblíquo é um coração desviado, não é reto, perfeito? Continuando na página 79 nós temos a reunião desses dois olhares semânticos, quais dois olhares? Olha, o olhar de Aristóteles dos gregos e o olhar de Shakespeare, o inglês, a reunião desses dois olhares semânticos constitui nos evangelhos a ideia que Cristo traduz por pecados, Alexandre, porque você não usa sua bíblia, não é? Fala logo de Jesus tal, mas para você entender que quando Jesus vai falar sobre pecado, ele fala sobre Ramartia, ele está usando um conceito que o povo da época conhecia, e por nós não conhecermos, nós não vamos entender o que é pecado se nós não recuperarmos o sentido vulgar que a palavra foi usada por Jesus, pelos apóstolos, pelos gregos, então a necessidade de recuperar esse contexto histórico é para nos fazer entender o que a Bíblia quer dizer por pecado, ok? Então a reunião desses dois olhares semânticos, no caso de Aristóteles e Shakespeare constitui nos evangelhos a ideia que Cristo traduz por pecados, dois pontos, ações provenientes de um coração tenebroso e oblíquo que geram a morte como está escrito, são os olhos a lâmpada do corpo, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas, portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão, então Jesus está partindo aqui desse simbolismo, usando a figura do olho, dos olhos, os olhos como a lâmpada do corpo, ou seja, como eu vejo ou como eu deixo de ver, e o mais interessante é que poucos percebem que Jesus está dizendo assim, olha, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será o que? Luminoso, se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas, portanto, caso a luz que há em ti forem trevas, que grandes trevas serão? Parece um paradoxo, se a luz que há em ti forem trevas, então eu tenho uma luz e essa luz pode ser treva? Pense isso, porque ele pode dizer, caso você não tenha luz, você está em trevas, lógico, mas se a luz que há em ti, então há uma luz em você, se essa luz for trevas, que grandes trevas serão? Então, ele fala de uma luz que há em nós e da possibilidade de que essa luz seja trevas, gente, que coisa fantástica, isso é grande, entender isso é muito grande, então vamos agora no encalço de entender essa luz, que luz é essa que há em nós que pode eventualmente ser trevas, então continuando diz, os olhos símbolo do discernimento, conhecimento do bem e do mal, luz portanto, uma vez que se tornam independentes da suprema razão, o logos eterno, tornam-se maus, a verdadeira luz já não os pode iluminar, de maneira que todas as ações provenientes de tal coração tenebroso são semelhantemente trevas, então aqui nós começamos a compreender algo interessante, João capítulo primeiro, João vai dizer, Jesus é a verdadeira luz, o logos é a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem, então Sige diz que Jesus é a verdadeira luz, não bastaria dizer que Cristo é a luz que vindo ao mundo ilumina todo homem, não bastaria ou não? Cristo é a luz que vindo ao mundo ilumina todo homem, mas ele é a verdadeira luz, então quando diz a verdadeira luz, significa significa que existem outras luzes que embora seja luz, não é a verdadeira, mas é luz, e portanto se você entender que o logos de João capítulo primeiro, se traduz por razão, por palavra, por entendimento, e o próprio capítulo primeiro de João vai dizer que o logos é a luz, e não somente a luz, mas é a verdadeira luz, então luz e logos se traduz por sabedoria, conhecimento universal, ou seja, o logos é o verdadeiro conhecimento, é aquele que tem a clareza de todas as realidades espirituais, sem nenhum tipo de distorção, agora, e o homem que foi criado por Deus inteligente, o homem não tem inteligência, o homem não tem razão, sim ou não, são os olhos do corpo, então, o homem tem a sua capacidade de inteligência, de compreensão, e portanto, a Bíblia fala que os nossos olhos são a luz do nosso corpo, é que nos conduz, então, nós somos conduzidos pelo que? pelo entendimento, e você então conduz a sua vida, em que direção? em qual direção você conduz a sua vida? ora, você tem a sua razão, e você vai escolhendo os melhores caminhos, portanto, para você seguir, uns acham que é por aqui, outros acham que é daquele outro modo, e cada um, de acordo com a sua luz, vai decidindo a sua vida, só que Jesus fala, mas se os teus olhos forem maus, ou se a luz que há em ti for trevas, se esse entendimento, essa razão que você usa para ser guiado por ela, não estiver sob a orientação, sob o governo, e a direção da verdadeira luz, essa luz que há em ti será treva, logo você não terá como acertar o caminho, você não tem como acertar o alvo, é impossível, eu dizia que no domingo, não sei quantos de vocês entenderam, como eu falei muito rapidamente, sem gastar muito tempo, às vezes passa despercebido, o texto de Mateus capítulo 4, versículo 4, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, isso é um princípio fundamental, sabe porque que nós nos alimentamos de pão, todos os dias, nós aqui por menos que temos comido hoje, comemos alguma coisa, e nós nos esforçamos por nos alimentar bem, a gente sabe que o alimento físico, o pão diário, ele é que nos dá sustância, saúde para viver, então nós comemos para viver, eu sei que nós saboreamos, gostamos de comer, o sabor, o aroma, tudo, paladar, é muito bom, mas em última instância nós comemos para viver, sim ou não, tanto é que quando a pessoa vai para o hospital e não tem como comer picanha, costela, macarrão, ele tem que tomar lá um soro, tem que tomar um alimento líquido que vai pela veia, ele não sente sabor nenhum, ele tem que se alimentar, para continuar o que? Vivendo, agora, Jesus diz, olha, o homem, ele não vive só de pão, ele também precisa de um outro pão para viver, e esse outro pão é o pão espiritual, é o pão vivo que desceu do céu, logo para o homem viver, ele tem que se alimentar do pão material e do pão espiritual, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, poderia ser dito de outra maneira, o homem vive de toda palavra que sai da boca de Deus e também de pão, não só de pão, é o mesmo que e também, agora, olhem para mim, sabendo nós disso, sabendo a humanidade disso, porque a humanidade de certo modo, sabe disso, talvez não com essas palavras, não com essa explicação, mas todos sabem que nós precisamos cultivar e alimentar o nosso espírito humano, a nossa espiritualidade, todos sabem disso, agora, e sabendo que temos necessidade para viver do pão espiritual, quantos de nós sabendo negamos ao nosso espírito pão espiritual, ignoramos, nós construímos uma vida de trabalho, de edificações, edificar uma família, edificar uma casa, de aquisições, de passeio, de lazer, ou seja, na nossa existência, nós fazemos de tudo para que possamos ter uma vida boa, sim ou não? Só que nós negligenciamos, não raras vezes, o pão espiritual, nós estamos errando o alvo? E qual será o resultado? A tragédia, não teremos como viver, então veja que a ideia de errar o alvo, é uma ideia muito básica, muito simples, há um princípio de que o homem precisa de se alimentar espiritualmente para viver, só que nós sabendo, a gente não acha tão importante assim, e por isso nós negligenciamos, nós ignoramos, fingimos não se importar com isso, e fazemos da nossa existência uma vida de mera corrupção, de mera vaidade, quando falo vaidade, quer dizer, tudo que nós fazemos consiste naquilo que perece, e quando então essa vida perecível passar, o que nós teremos depois? Essa é a grande questão, então eu trouxe esse exemplo do pão espiritual para demonstrar como que quando se quebra um princípio você está quebrando ou errando o alvo, esse é um exemplo, por isso Paulo deixa claro que aquele que semeia para a carne e aquele que semeia para o espírito, a carne é o pão carnal, a carne é o perecível, a carne é o passageiro, a carne é o efêmero, tudo aquilo que nós fazemos que não tem valor eterno, ele é útil, mas se a nossa exerce se esgotar só nessas coisas, quando nós tivermos de passar para o plano espiritual, tudo o que tivermos feito ficará para cá, e nós entraremos despidos e de mãos vazias para o outro lado, olha que coisa interessante, como nós devemos atentar para isso, então ele diz, aquele que semeia para a carne, para, então tudo o que você faz que visa a carne, que visa a temporalidade, carne não enquanto pecado, mas aquilo que é corruptível, da carne colherá corrupção, ou seja, se semeia para a carne, qual é o resultado? Corrupção, o que é corrupção? Corrupção, lembra do texto 1 Coríntios, para que ninguém entenda mal, este corpo corruptível será transfigurado num corpo incorruptível, corpo corruptível é porque esse corpo perece, ele acaba, ele se destrói e ele se desfaz, então aquele que semeia para a carne é aquele que está única e exclusivamente preocupado com as coisas da terra, trabalhar é da terra e é legítimo e é bom, mas saiba que o seu trabalho só vai até o dia da sua morte, e o que você terá daí para frente? A pergunta, quanto você vai levar do seu trabalho físico para a eternidade? Nada, você comprou casas vão ficar aí para serem disputadas pelos herdeiros, você comprou roupas boas ficarão aí para serem doadas ou para serem vendidas para um brechó, você tem uma aposentadoria boa vai ficar aí para sua esposa desfrutar com o pé de pano que já está rondando esperando você cair, é você comprou uma fazenda vai ficar aí para os herdeiros disputarem então pautalizando tudo que se semeia para carne o fim é nada agora o que semeia para o espírito olha semeia para ou seja eu vou fazer isso e proceder dessa maneira para que o meu espírito se fortaleça para que meu espírito fique mais vigoroso para que meu espírito se expanda para que meu espírito fique vigoroso para que meu espírito então do espírito colherá vida eterna somente o que se semeia para o espírito poderá ser levado para a eternidade parece que agora ao semearmos para o espírito não estamos tendo nenhum resultado não parece parece você vai buscar o senhor ter comunhão ler a palavra ouvir a palavra pregar a palavra orar tal e o outro fala para de ser boba vai se divertir vai viver sua vida gastando tempo com isso tudo bem vamos lá vamos seguindo adiante um dia você ao passar pelas portas da morte que são duas uma de vidro e outra de diamante como dizia antônio vieira porque a de vidro para passar para o lado de lá é fácil quebrou você passa mas a de diamante é que de lá para cá você não tem como retornar ao passar pelas portas da morte você vai procurar alguma coisa para que você possa apresentar no sentido figurado você vai ver que não tem nada o Gilmar costuma de vez em quando evocar o depoimento de quem mesmo daquele camarada rico que morreu o milionário que morreu e disse que os seus bilhões não podia dar saúde a ele é Steve Jobs né Steve Jobs segundo o depoimento disse que teve um câncer de pâncreas né então quando ele estava já para morrer o cara tinha quantos bilhões sete bilhões de dólares não é de real não real não existe sete bilhões de dólares é pouco dá para comprar o mundo inteiro em termos gerais metafórico mas agora ele estava com câncer de pâncreas ele olhou e o dinheiro não podia lhe dar vida ele morreu a pena que ele tenha morrido mas ele não levou nada do dinheiro para a eternidade pode ter levado alguma coisa mas se ele levou alguma coisa são as coisas que ele semeou para o espírito mas no âmbito do físico da terra nada absolutamente então acertar o alvo dentre tantas coisas né consiste que você perceber que você tem um aspecto humano físico melhor aspecto físico temporal corruptível e um espírito humano que carece de ser alimentado não erre o alvo da sua existência tá bom vamos parar por aqui na semana que vem nós daremos continuidade né aqui na página página 80 tá bom tchau tchau tchau